Há um pouco mais rápido. Temos uma calha bem serena, mas temos um pouco mais rápido. Então, vamos lá, vamos lá. o 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